Bem vindo para mais um passo a passo brabo de degradê moicano Fique até o final para você ver como eu fiz esse corte Então vamos lá, estou organizando para começar meu corte Seja um barbeiro organizado Para você fazer um degradê bom, qualquer corte bom Você tem que ser um barbeiro organizado Vamos lá, começando do pezinho Essa máquina aí, todo vídeo as pessoas perguntam que máquina é essa É uma QMEI1949 Muito boa, a lâmina é grande, boa mesmo Aí, essa parte aí, o cabelo nasce ao contrário Aí não fica tão certo, mas fica bom Esse lado já fica mais certo, um pouco Mas está valendo Olha, desse jeito Aí faz uma leve curvinha Você não faz reto, 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 não Faz uma leve curvinha Tem outro jeito que você faz reto Está vendo? Aí eu dou mais uma caprichadinha desse lado E é isso aí Aí, olha Agora é o pezinho Eu gosto de sempre fazer o pezinho primeiro Desenhando o pezinho primeiro Tanto fica mais marcado o pé Mais pretinho Como você ter mais visão sobre o corte Pode ser degradê normal Degradê moicano TP fade Sempre é bom fazer primeiro Eu particularmente faço assim Agora é a zero baixa Alavanca toda para cima Alavanca toda para cima Marcação de um dedo Onde eu fiz com a marca de acabamento Você não faz minha orelha não Você pode invadir um pouco Lá atrás Com a zero baixa Alavanca toda para cima E aí meu povo Estava com saudade dos meus conteúdos Eu não vou parar Estou apenas começando Ó, zero alta Alavanca toda para baixo Tá vendo Um dedo também Olha Aí A marcação começa um pouco larga Lá na frente Aí na parte da nuca Ela já vem morrendo Ela já vem ficando estreita Você não faz da mesma largura não Senão fica muito fino Na parte de trás Viu Deixa a marcação pouca Estreita Lá naquele biquinho do pé Eu não fiz com a marca de acabamento Na parte da nuca Pente um e meio especial Alto Alavanca toda para baixo Vão anotando Quem tiver dificuldade Quem está iniciando agora Pega um papel e uma caneta E vai E vai Anotando as regras Começa com ele alto Depois coloca ele baixo Com o pente Um e meio especial Lembrando Que eu estou falando As regulagens Ó Ele baixa agora Sobe Sobe até Quase Onde eu finalizei Com o e meio especial alta Ó Penteia Passa E eu estou falando As regulagens E o pente Capricha bem Nessa parte Porque vocês vão ver Com o pente Meio Pentezinho fino Alto Teve um inscrito Teve um inscrito E seguidor Do meu instagram Que estava com dificuldade De tirar a marca Entre a zero alta E o pente Um e meio especial Ele estava começando Família Era com a meio Na metade Raiz traga Eu sempre falo Galera Vocês decorem Começa com ele alto Ó Lembra que é Três regulagens Alto Depois metade Depois baixa Certo Começa sempre Com ele alto Usando as costas Do pente Movimento C Viu Movimento C Conectando Com Ao e meio especial Ó Metade agora Aí vai Só metade da lâmina Mão leve Regra Mão leve Na mão Sem ser pesada Senão vai marcar Aí por último Vai ser baixo Ó Vê que não está tirando Mais nada Pronto Usa só metade da lâmina Pelo menos Com pente e meio Aí eu Coloquei a alavanca Para baixo Que ele fica alto Aí você fica alternando Onde precisa passar Esqueça a parte Da conexão Esqueça Aí é depois Foque primeiro No disfarce Degrade É etapa Ó Ele alto de novo Eu vi que Dá para caprichar mais Ó Pronto Ele baixa agora Pronto Já não está tirando mais Retira o pente e meio E coloca na metade Entre a zero alta E a zero baixa Eu gosto de sempre Tirar essa marcação Por último Ó Agora aí Como é um É sem pente Eu uso só os quatro Últimos dentes Três ou quatro Vai de você Movimento C Família Família Não esquece De se inscrever No canal Vamos bater a meta Aí De cem mil inscritos Tá perto E qualquer dúvida Me segue aí no Instagram Ó Esse nome está aí na tela No seu canto esquerdo Vão lá Que eu respondo Todo mundo Não fica ninguém Sem ser respondido Olha Aí vai sempre Pontilhando Coloca Zero alta Tá vendo Essa forma Depois coloca na metade Onde precisar Voltar a alavanca Baixar Colocar na metade E aí só vai sair Na zero baixa Só Tem cabelo Que sai da intermediária Mas outros não sai Que é o caso Desse aí Deixa o like também Que é muito importante Pra Entregar Pra mais pessoas Que tá precisando Tá começando agora Essa é uma técnica De dois pentes Já é velha Aqui no meu canal Pra que usar pente dois Pra que usar pente um Fica mais limpo E é mais rápido Porque você vai economizar Alavancas Do pente um E vai economizar No pente dois Fica bem limpinho Agora que ele vai ficar Mais limpo ainda Ó Máquina de ponta cabeça Ou pode passar ela normal Como se estivesse cortando Com a máquina de corte Fica bom também Desse jeito Que não fica a marca da Gillette Porque essa máquina É muito boa Boa mesmo Eu gosto muito dela Queimei Dezenove Quarenta e nove Não tô ganhando Nada Pra falar isso Nada Absolutamente Nada Mas o que é bom Você tem que falar E o que é ruim Você tem que falar também Olha como fica mais limpo Quando desenhar esse pezinho Aí fica show de bola Pronto Vamos pra conexão Ó Pentezinho fino Do lado fino Como esse cabelo tá baixo Eu vou usar o lado fino Se ele tivesse maior Eu usava esse lado mais largo Do pente Vai penteando E vai ó Da nossa tesourada Esse cabelo é um cabelo crespo Um pouco ondulado Um pouquinho E vai da nossa tesourada Uma Duas E vai penteando Vocês não podem ficar só Pam 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 Num lugar só Não Você não vai fazer buraco E sempre penteando Aí no disfarce Você se passa também Com esse lado fino Porque fica mais limpo ainda O corte Agora eu posicionei a câmera Melhor E vamos lá Penteando Tá vendo a diferença Olha Onde precisar Você bate a tesoura Agora eu cheio Vamos Passar a gilete Pra ficar show de bola Cabelo conectado Tem que ser tudo por etapa Aí é um shave Ele já não é muito bom Porque é branco Atrapalha um pouco No desenho Eu comprei Pensando que era transparente Mas está valendo O bom é transparente Qualquer um E vem sempre passando a gilete Ó Mão leve Pra não cortar o cliente Usando sempre É o meio Da Da gilete O meio Porque se você usar o bico Pode cortar o cliente Tá vendo como o degradê ficou Agora o pezinho Estica a pele Pra você ter mais controle O pezinho bem curvado No jeito Olha A pele do cliente Quando passa a gilete Fica branquinha Ó Algumas pontinhas Que estão passando Você vai Usar o bico De leve Pra não cortar o cliente Ó Tá vendo Se inscreve Se inscreve Que vai vir conteúdo Brabo aí Tem todo tipo De conteúdo Aqui no meu Canal Todo tipo É só procurar Aresta Que é o terror Dos barbeiros iniciantes Aresta bem Encaixadinha Agora eu venho Fazendo contra Pra ficar o pé Mais desenhado ainda Bem Curvado Estica a pele Pra baixo Pra ter controle Se não Vocês não vão conseguir Ó Aí como passar a cheve Aí já tá pronto O corte Aí eu vou passar a cheve Pra vocês verem Como é Ó Tá vendo Caso alguém Esteja Tenha dúvida Sobre a cheve Vocês começam Com ela normal Mas quando você Vê que tá conectando Com a marca de acabamento Zero E gilete Vocês tiram pra fora Viu Você só usa ela Se passar a marca de acabamento Ou a gilete Se você passar a zero E passar ela Fica uma marca Muito forte E o iniciante Ele não vai conseguir tirar Desse jeito aí Caso fique Vocês passam De cima pra baixo Que sai Aí eu venho Com o espanador Agora eu venho Com a cheve Na parte da nuca Pra tirar os Toquinhos de cabelo E esse foi o resultado Não esquece De se inscrever No canal Um lado Agora eu vou mostrar A parte de trás E o outro lado Ó Agora é o outro lado Outro lado É a mesma coisa Não muda nada Lembrando que Tá natural Viu Você passar uma tinta E ficar Ave Maria Pretão Daquele jeito Espero que vocês Tenham gostado E vai vir mais Conteúdo aí Pra vocês Fui Tchau